O que falta eu sinto de rir, o que falta me faz um xixotó? É, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. É, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Bom dia, que delícia começar o programa na sua companhia, na companhia dos nossos convidados aqui de Alba Ramalho, que já abriu o nosso encontro cantando pra gente, muito obrigada, muito feliz de receber você aqui.